Mas nós temos um seleto corpo de jurados que vai decidir hoje quem é o melhor, quem ganha essa etapa. Eu vou chamar aqui uma das drags mais famosas do Brasil, Salete Campari! Salete foi famosa por interpretar Mary Moro, Elis Regina, Carmen Miranda, teve sua vida retratada no livro Salete Campari, uma drag queen. Salete Campari, muito obrigado pela sua presença nessa noite, Salete. Tudo bem com você, minha querida? Melhor agora, olhando para você de frente. Eita, Salete! Mais uma convidada aqui ficou famosa, a famosa mulher do vestido rosa. Eita! A nossa querida Geise Arruda! Ela está sempre aparecendo a toda hora, empresária, subeteatro. Já saiu pelada na revista, está toda gostosona, toda bonitona. Ela é a mulher que fez o limão uma caipiroca, bola. Aí sim! Tudo bem, minha querida Geise? Tudo bem, é um prazer quase que sexual, Douglas. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais um convidado. Me parece que nós tivemos aí uma votação, se vocês foi na internet, no wall, algum site. Ele foi considerado o cara mais, como é que fala, mais carismático do Big Brother. Isso aqui é o Serginho! Aê, Serginho! Serra, velho! Ai, que delícia! Aqui está, Serginho, essa outra personalidade aí que vocês conhecem. Eles que vão escolher aqui a nossa Master Drag de hoje. Tudo bem, meu querido Serginho? Tudo ótimo, melhor negócio é te vender. Como é isso? Que negócio! O negócio que você ganhou é o quê? É o cara mais carismático do Big Brother, de todas as edições? Ai, gente, será? É, fala, né? Mas foi isso, não foi? Que bom, né? Fiquei muito feliz com isso. E agora, nós temos um convidado de honra. Quem seria? Quando falaram que ele vinha, eu não acreditei. Um dos maiores atores do Brasil, da Rede Globo, de cinema, de teatro, está em cartazes em São Paulo, fazendo muito sucesso. Opa! Pode entrar! Estepã necessita! O mestre! Alô, ei! Em meio de Chacrinha! Alô, ei! Alô, ei! Oi, Estepã, aí, ó! Alô, ei! Mestre! Presença do Chacrinha! Que que é isso, hein? Alô, ei! Aí, ó, Chacrinha, baraca, é igual, velho. Chacrinha que já foi da Bandeirantes também, já trabalhou aqui na Bandeirantes. Tudo bem, Estepã? Tudo bem, ó, tudo bom. Ó, que fico. Tudo bem. O Estepã, o espetáculo, o Chacrinha está em cartazes em São Paulo, de quinta a domingo, né? O Teatro Alfa, de quinta a domingo, um espetáculo maravilhoso. Quem conhece o Chacrinha vai ver pra matar a saudade, quem não conhece também vai ver pra conhecer. E é uma coisa inédita, no pânico. Exato. O Chacrinha nunca sentou na televisão. Então, galera, que eu senti aqui agora. Exatamente. Alô! Alô, vou sentar. Aê! Muito bem, Estepã. Obrigado, Estepã. Ó, é o seguinte, é o seguinte, a responsabilidade vai estar na mão de vocês, vocês vão ter que escolher quem vai ser o melhor. Eles já estão se maquiando, vou dar uma passadinha lá, ó. Ó, ó, lá. Agora é hora da maquiagem, que é uma hora importante também, porque eles estão dando os traços do número musical que eles vão fazer aqui, né? Estão lá com os maquiadores preparando. O negócio aqui vai ser caprichado mesmo. O carioca já está acostumado a se transformar. Verdade, Emílio, eu gosto bastante, achamos muito legal. O Edu gosta de fazer, mas o do Edu é mais na sacanagem. Mas hoje ele vai ter que fazer um número sério aqui. Certo. Vamos ver quem vai levar. Você continua palpitando aí nas redes sociais.